Pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Vocês pediram pra eu fazer uma maquiagem em pele madura e aí está. Essa é minha tia e eu resolvi maquiá-la no casamento da minha irmã. Ela já tinha aplicado o protetor solar e o hidratante dela, né? E aí eu me virei com as maquiagens que eu tinha na viagem. Então essa é a base da L'Oreal, era a única base que eu tinha mais no tom de pele dela. Eu não usaria uma base mate se eu tivesse opções lá. Mas como era o que eu tinha do tom dela, funcionou bem até porque ela tinha hidratado muito bem a pele. É importante você hidratar muito bem a pele pra que a base não craquele e também não junte nas linhas de expressão. Então eu espalhei muito bem com o pincel e fui pro corretivo. O corretivo que eu tinha, que dava certo, era o da Natura Aquarela. Eu achei ele ótimo pra pele madura. Eu espalhei dando batidinhas com uma esponjinha. Aquelas esponjinhas que vendem em farmácia mesmo, sabe? Que é um queijinho. Fui dando batidinhas e espalhando o que sobrou. Eu passei em outras regiões, na pálpebra, no queixo. Enfim, fui espalhando muito bem. Eu não usei pó nela porque ela tem a pele seca, tá? E aí eu já fui pra sombra. As sombras cintilantes, elas são ótimas pra pele madura. Porque ela dá uma disfarçada nas linhas, ela dá um ar mais jovem, sabe? Então eu usei essa paleta da Belly Angel, que tem muito tom cintilante. E eu apliquei um dourado meio cobre em toda a pálpebra dela. Já já eu vou aproximar, vocês vão conseguir ver melhor. E aí, vocês veem que eu levanto, né? Eu puxo a sobrancelha dela pra conseguir alcançar os cantinhos entre as linhas, né? Nas linhas, pra conseguir pintar tudo. Aí eu tô aplicando uma sombra também cintilante, marrom escura. Não deu pra ver muito bem, né? Porque a imagem não tá muito boa. Mas aí eu coloquei a fotinho da paleta pequenininha. Vocês conseguem ver melhor. E aí, com um pincel de esfumar bem pequeno, eu fui só no cantinho externo. Com o dedinho, eu apliquei uma sombra pérola abaixo da sobrancelha. E, rente aos cílios inferiores, eu fiz também um esfumadinho com a sombra marrom cintilante. Depois eu fui pra esse marrom escurão da paleta Sunflower, da Bruna Tavares. E com um pincel chanfradinho bem fininho, eu fiz a raiz dos cílios dela. E também meio que um delineado esfumado, mas também bem fininho. Pra dar uma levantadinha no olhar. E rente aos cílios inferiores, rente aos cílios inferiores, bem pouquinho. Só no cantinho externo, um pouquinho desse tom mais escuro. Só pra dar uma definição no olhar dela. A máscara, eu optei por uma máscara à prova d'água, porque ela diz que ela lacrimeja muito. Inclusive, eu passei pouca sombra nela, porque ela diz que ela lacrimeja muito e escorre. Então, máscara de cílios à prova d'água. E também usei pouca sombra. Vocês viram que eu não usei tanta coisa assim nela. Também não usei Curvex, nada disso pra não irritar o olho dela. Ela queria uma coisa bem suave. Ela não tá habituada a usar maquiagem. Ela nunca usa maquiagem. Então, eu optei por fazer uma coisa mais suave. Um contorno bem esfumado. Esse é da Bruna Tavares. Eu peguei um pincel gordão, assim, e fui fazendo bem suave esse contorno. Até porque as pessoas com pele madura tendem a ter o rosto mais fino. Então, tem que tomar cuidado na hora do contorno pra não ficar muito magro o rosto, sabe? O blush eu peguei esse que é um tom laranjinha, marrom, terra, assim, e apliquei o blush nela, nas maçãs. Vocês percebam que eu não fiz contorno no nariz dela, porque ela tem um nariz bem fino. Eu só passei um pouco de blush em cima do nariz. E ela também fez recentemente uma cirurgia que ela teve que tirar um pedaço do nariz. Então, por conta disso, eu não fiz contorno, tá? Nos lábios eu apliquei esse batom goiaba da Kiko. Ele é um tom bem goiaba. Depois eu até apliquei um pouco de um outro mais pro marrom, mas a gente achou que ficou muito escuro e acabou voltando só pra esse goiaba. Então, eu apliquei um pouquinho. E depois no casamento já tava mais suave. E pra finalizar, iluminador. Esse é o Soft and Gentle, que é um clássico da MAC. E ele ficou lindo. Eu apliquei nas maçãs, né? Um pouco acima das maçãs. E essa ficou a maquiagem dela. Depois ela tava já com uma marca de óculos, porque ela usa óculos e ela foi de óculos no casamento. Então, vocês vão ver que ficou marcadinho. Foi uma maquiagem adaptada pra ela, pras necessidades dela, pro gosto dela. E na sobrancelha eu não passei nada, porque ela já tem micropigmentação. Então, deixei mais natural. E aí está, linda titia amada. Espero que tenham gostado. Deixem o like, se inscrevam no canal e eu te espero no próximo. Um beijo, tchau! Tchau!